Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago um vídeo a provar novidades do supermercado Continente. Antes de mais nada, se és novo aqui, se é muito bem-vindo ao meu canal. Aqui vais encontrar muitos vídeos de alimentação, treinos, vlogs e vídeos a provar comidinha, como eu trago mais um hoje. Se em janeiro, que foi um mês enorme, tivemos a ouvir basicamente grilos na saga de vídeos a provar comida, em fevereiro estamos em alta porque já é o terceiro vídeo que eu estou a gravar a provar alimentos. Vou ter que guardar para março alguma coisa. Mas de qualquer das formas eu venho provar novidades que têm saído no Continente nos últimos tempos. E basicamente a maioria são novidades saudáveis e também da marca mesmo Continente. No entanto eu trago alguns produtinhos que não são da marca exclusiva Continente, mas encontrei-os lá. Tenho apenas dois produtinhos que são mais docinhos, que tenho ouvido falar por todo lado no Instagram e eu tive mesmo que trazer, ainda por cima estavam em desconto, os dois. Então eu aproveitei, trouxe para provar neste vídeo. E eu vou começar já por esses produtinhos para depois provar esses dois e de seguida para tudo o que é mais interessante a nível nutricional porque eu sei que há mais interesse desse lado. E a novidade que toda a gente anda a falar são basicamente os pães brioche. Temos aqui forma brioche, forma brioche sim, pão de forma de sabor a brioche, promoção. E depois temos aqui forma brioche de cacau. Este não está partido aos pedaços, curioso. Engraçado, não sei se é suposto vir assim porque os dois são forma. Um vem partido, outro não. Mas pronto. Vou começar então pelo pão de forma brioche normal. Hum, cheira bem. Para não lembrar muito o pãozinho da Prozis. Hum! É muito bom! Hum! Bem, tenho certeza que o Bruno vai adorar. Olhem, gostei bastante do sabor, gostei muito mais deste. Eu sei que não é o mesmo, mas o mercador na uma altura tinha aquelas pão de forma de croissant. Não gostei nem mesmo nada. Estes aqui, muito bons. Estão interessantes a nível nutricional, mas se forem bons, como eu digo, há sempre espaço para este tipo de coisinhas da minha alimentação e também devia de haver na vossa, se gostarem. Para coisas que vocês gostem. Cheira bem, cheira bem. Vou ter que cortar uma fatia. Esperem só um bocadinho. Deixem-me mostrar-vos como é que ele é por dentro. Estão a ver? Ok. Parece-me um bocado seco. E é seco. O ave? Que coisa seca, meu Deus! Tipo, as pepitas são boas, mas... Fora isso... Mil vezes o pão da Prozis. Fogo, pepitas e o brioche. Tipo, tudo. Mil vezes. A menina que mandou mensagem a dizer que este pão, bolo, whatever, é uma desilusão, tem razão. É seco? Não. Isto, se calhar, torrado fica bom, mas tipo, eu quero que isto seja bom sem ser torrado, porque se já é bom torrado, imaginemos torrada. Se bem que vão pepitas, pode dar um bocado de burrada na torradeira, não é? Parem aí que isto é que é tão seco que acumulou nos dentes. Ok, outra novidade do supermercado continente são estes novos Super Breakfast. Eu trouxe dois sabores, eles têm quatro, se não me engano. Um, o que tem queijo quark, que para mim é uma novidade mesmo e nunca provei nenhuma coisinha assim com quark. E outro que é com pera-banana, bebida de coco. Só por ter coco já ganhei o meu coração. Já sabem como é que eu sou. Este basicamente tem pera-banana, bebida de coco, chia e canela, o que é super interessante. Mesmo na sua tabela de nutricion... Mesmo na sua lista de ingredientes é puré de pera, puré de banana, bebida de coco, farinha de arroz integral, ai que engraçado, sementes de chia, sumo de limão e canela em pó. Mais nada. Oh pá, estou muito curiosa, por isso vamos ao que interessa. Sentes as bebidazinhas de chia? É muito bom. Não é tão doce como o típico puré de fruta. Mas gosto muito, muito bom. Esta porçãozinha toda tem 107 calorias. Sem mais calorias porquê? Por causa da bebida de coco, porque é mesmo o extrato de coco, ou seja, tem mais gordura. E mesmo as sementes de chia e tudo mais, por isso é mais compacta a nível de macronutrientes. Tem uma gordura, tem hidratos, tem 3 gramas de fibra, o que é bom. Em termos de proteína, claro que é mais pobre do que o outro que eu vou experimentar. O outro é então de maçá, quark, morango, banana e aveia. Em termos de lista de ingredientes temos mesmo puré de maçá, queijo fresco batido, puré de morango, puré de banana, flocos de aveia, farinha de aveia, puré de cenoura roxa e sumo de limão. Estou muito curiosa. Eu digo isto de pé 20 mil vezes. Claro que eu trago, estou curiosa, não é? Oh! Oh my God! Isto parece-me algo que eu comia quando era mais novinha. Passou-me a infância à frente dos meus olhos. Ai, isto é tão bom! Ai, meu Deus, eu este vou comprar muito mais. Sem dúvida! Este tubinho tem 73 calorias, tem já uma diferença considerável relativamente ao outro. 0,5 gramas de lípidos, lá está, é muito menos lípidos. E 3 gramas de proteína, tem mais proteína. O que é muito fixe, gostei mesmo muito. Por isso... Ai, eu este dia até trazido mais, já me arrependi, outros tipos de coisas. Outra novidade do supermercado Continente. Temos aqui creme de marmelo, zero açúcares adicionados. Creme de marmelo? Creme de marmelo? Será que este é tipo uma espécie de marmelada mais líquida de barrar? A minha mãe, quando faz a dela caseira, é mais líquida, sem dúvida. Não é líquida, mas tipo, é barrar. Eu prefiro mil vezes o que dura. Adoro, fica tão cremosa. Esta, já, parece, já, parece mesmo uma compota. Em termos de ingredientes, temos 65% de marmelo, o que é nice. E sumo de uva, mais nada. O sumo de uva é o que basicamente doça. Espera aí, agora a primeira é abrir. Oi! Oh, que engraçado! Cheira a marmelada. Bã, tem marmelo. Ué, parece um puré de fruta. Eu já vos vou mostrar. Bom, primeiro vou experimentar. Assim é um bocadinho chunga, mas ó pá, vai assim. Epá! Isto é muito bom. Isto parece ser mamelo inteiro. Epá, isto é mesmo bom. Olha, vou dizer à minha mãe para começar a fazer assim deste género também. Ó. Parece um puré de fruta. Estão a ver? Pois, sem ser da marca Continente, a Alpro lançou finalmente iogurtes proteicos vegetais de sabor. E basicamente temos aqui um iogurte individual com 15 gramas de proteína. Cada um deles com mais ou menos 160 calorias, porque 15 gramas de proteína não está mal. E é à base de soja. No entanto, é um iogurte que tem açúcares adicionados, ok? Na sua lista de ingredientes tem açúcares adicionados. Porém, não é muito diferente a nível de quantidade por 100 gramas dos iogurtes de sabor sem açúcares adicionados. É literalmente isso. Se vocês verem a ver, por 100 gramas um iogurte zero açúcares adicionados tem a mesma naturalmente presente para aí 5 gramas, dependendo do iogurte que vocês vão consumir. Este aqui tem basicamente 6,8 por 100 gramas. Ou seja, a diferença não é tão descomunal assim, né? Vou experimentar os dois sabores. Temos aqui de sabor a manga e banana. Ai que estranho. Espera aí, aqui diz tropical, mas aqui na imagem tem manga e banana. Será que eles podem ser mais explícitos e dizer mesmo qual é o sabor dele? Preparado o fermentado de soja com manga e banana. Ahá! E com adição de cálcio e vitaminas. Nice! E este aqui é basicamente preparado o fermentado de soja com frutos vermelhos e adição de cálcio e vitaminas. Eu vou provar primeiro este porque eu acho que vou gostar mais do outro. Agora, nota... Desprega para mim. Eu nunca experimentei iogurtes vegetais, ok? Por isso não estranhem a minha reação. Se bem que isto cheira literalmente a iogurte normal. Cheira só! Fica pelo cheiro. Não sou a minha maior fã destas coisas. Se há uma boa alternativa para pessoas intolerantes a lactose ou que não queiram iogurte, pode ser uma boa alternativa. Agora em termos de sabor... Acho que é uma questão de hábito, se calhar. Eu nunca comi. Mas vamos provar o de manga e banana, que estou com a maior expectativa. Vai ter aquele sabor que eu gosto, mas depois tem aquele travo diferente. E cheira bem. Cheira muito bem. Ok, este é melhor. Gostei deste. Não tem tanto aquele travo assim a vegetal. Uh, 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 nice! E eu este... Se não fosse o preço, ganhava nota 10, basicamente. Porque é uma opção 100% vegetal. 15 gramas de proteína. Tem adição de açúcar, mas a quantidade não é descomunal. Por isso... E há, gostei mesmo muito ao Alpro. Muitos parabéns. Gostei deste sabor especificamente. O outro... Vamos lá experimentar mais uma vez. Não sei, parece mais artificial. Estão a ver que é aquele travo vegetal e depois o sabor é mega artificial. Já, já. Gosto muito mais do outro. O outro é muito melhor. Agora, para mim e para muitos de vocês, acho que esta é a maior novidade e a mais interessante até do continente dos últimos tempos, que são então os hambúrgueres de frango com legumes. Estes hambúrgueres estão na secção de congelados, à beira dos hambúrgueres da Iglo. Também existe carne de bovino, mas eu por norma como hambúrgueres de frango. E basicamente temos carne de frango, 56%, depois 26% são legumes, que é cenoura, couve-flor, alho francês e cebola. Depois milho, cogumelo, flocos de aveia, fibra vegetal de ervilha, sal, alho em pó, especiarias e está. Em termos de ingredientes, isto está incrível. Digo-vos já. Por cada um, cada hambúrguer, temos 56 calorias, 9 gramas, pronto, 8,9, mas basicamente 9 gramas de proteína, o que é incrível. 1 grama de lípidos apenas. Nice. Hidratos 2,4 apenas. Ou seja, são hambúrgueres muito interessantes em termos de tabela nutricional e em termos de ingredientes. E eu não vou almoçar já, mas eu vou fazer o favor e tirar um, grelhar e vir provar, porque eu quero muito dar-vos o feedback deste produto. São bem pequeninos. Eu, por refeição, iria comer à vontade dois hambúrgueres deste ou três. Ok, vamos à última prova. E temos aqui o hambúrguer, que cheira muito bem mesmo, por acaso cheira muito bem. E vamos lá provar. Em termos de sabor, por acaso gostei bastante. Em termos de textura, já não fiquei a maior fã. Não é a textura mais incrível do mundo, mas também não é fraca. Atenção. É só um bocadinho esponjosa. E há, é esponjosa. É a definição que eu tenho para dizer. Mas para o hambúrguer aqui e as repílias que podem fazer, para mim, está impecável. E pronto, este foi o vídeo a provar algumas novidades do supermercado do continente. Espero que se tenham divertido, que tenham gostado de ver este vídeo. Se queres mais vídeos assim, diz-me nos comentários. E se quiseres sugerir algum supermercado que queiras ver mais novidades por aqui, diz-me também, porque ajuda mesmo muito. Além disso, deixa o teu likezinho neste vídeo se gostaste. Se me inscreve no canal, se ainda não fizeste e queres ver mais vídeos meus, também não te esqueças de me seguir pelo Instagram, porque estou mais por lá, também para verem mais do meu conteúdo. E vemos-nos então no próximo vídeo. Tchau.